Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou mostrar pra vocês essa pipoca laque, que é uma pipoca gourmet de chocolate branco. Aqui estão os ingredientes e a informação adicional. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra se você gostou, não esquece de deixar um curtir, que é muito importante pro canal crescer e eu continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já são mais de 100 mil por lá, o link tá na descrição do vídeo. Abri aqui pra vocês verem. Assim, aparentemente tem o mesmo problema do ovo maltinho, né? Ela não tá tão coberta quanto poderia. Experimentei aqui, achei ela bem gostosa, o único pôr, né? Mesmo que realmente devia ter um pouco mais de cobertura de chocolate branco, né? E um pouco mais de crocância também. E depois eu percebi aqui que tem leitininho por cima, ó, e é leitininho mesmo, viu, aqui nos ingredientes. Que dá um gostinho especial, inclusive ele acabou se destacando até mais do que o próprio Galac. Mas ainda assim ficou bem gostoso, é viciante, eu adorei. E eu acho que quem curte pipoca doce e chocolate branco vai gostar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.